Eu acho que a gente não pode deixar de considerar o papel absolutamente omisso do MEC em relação à pandemia, então o MEC travou a liberação de recursos, o MEC não divulgou programas de apoio que não fossem, a única coisa que o MEC fez foi tentar forçar um retorno presencial sem que houvessem as condições necessárias, então essa era uma bandeira do ministro de triste memória, Abraham Weintraub, que nas suas batalhas ideológicas colocou essa coisa de abrir as escolas a qualquer custo, o MEC demorou inclusive para divulgar, demorou muitíssimo, os estados se anteciparam às diretrizes sanitárias e o que deveriam fazer para eventualmente manter as escolas abertas em algum período da pandemia, quando isso fosse possível.